Estamos de regresso ao vosso convívio e a este magnífico espaço à Biblioteca Almeida Garrete, que nos recebe também há sete anos. Na sessão desta tarde, ao longo dos próximos 90 minutos, vamos homenagear aquela que é, sem dúvida, uma das grandes figuras da literatura portuguesa das últimas décadas. Nascido no Porto em 1942, Vasco Graça Moura foi um notável, como todos sabem, notável poeta, tradutor, ficcionista e até ensaísta. Mas foi também um empenhado intelectual que desempenhou cargos de relevo importantes no domínio da cultura e não só, que contribuíram e muito também para o desenvolvimento do país. Recentemente publicado pela Quetzal, o livro A Puxar ao Sentimento reúne um conjunto de textos, de poemas, de fado, letras de fado, que o Vasco Graça Moura foi escrevendo ao longo dos anos. Esse livro vai ser um dos destaques da nossa conversa, em que contamos com o prazer, o privilégio de contar com quatro figuras bastante conhecidas da nossa vida pública. Passo a enumerá-las a professora catedrática Isabel Ponce Leão, a fadista Cátia Guerreiro, o advogado Luís Neiva Santos, amigo de longa data de Vasco Graça Moura e o editor e escritor Francisco José Viegas. Nesta primeira fase da conversa, vou falar, vamos centrar a nossa conversa mais no registro, no percurso de vida do Vasco Graça Moura e é por isso que chamo-o ao palco, com todo o gosto, Luís Neiva Santos e Isabel Ponce Leão. Uma salva de palmas, por favor. Sejam bem-vindos ao Porto Encontro. Se há algo, como tinha dito, começamos sempre por uma invocação mais pessoal, mais biográfica e, no seu caso, conhece, conheceu tanto bem o Vasco Graça Moura do ponto de vista pessoal, mas também académico. Mas centrávamos agora na parte mais pessoal. O Vasco Graça Moura deixou-nos há quatro anos, mas continua a ser uma ausência muito presente nas vossas vidas? É para mim ou para o Luís? Para ambos. Posso responder? Sim, sim. Eu penso que o Vasco não chega a ser uma ausência. Porque ele está sistematicamente presente. Nós temos aqui, por exemplo, no Porto, o José Cruz Santos, da Modo de Leres, que sistematicamente tem iniciativas para lembrar o nome de Vasco Graça Moura. É um exemplo, entre muitos, que eu poderia dar. Inclusive, fizeram-se concursos de poesia, etc. E, para todos os efeitos, o valor da obra do Vasco impõe-se por si própria. Portanto, quer dizer, pode haver escritores que, depois do seu falecimento, precisem que alguém monitorize o seu nome. Eu penso que o nome do Vasco já faz parte de... já é um clássico. E, portanto, se aqui no Porto ele é muito lembrado e com muito afeto, eu penso que ele é lembrado por todos os estudiosos. Não quer dizer que se proporcionem muitos eventos sobre o Vasco, ou seja, ou por... Mas, quer dizer, os eventos, a certa altura, começam a ficar gastos. E, portanto, as homenagens fazem-se de outra maneira, como esta, por exemplo, que está aqui a fazer. Parte do lançamento do livro, sim, sim. Que é, no fundo, levar o Vasco ao grande público. Porque o Vasco estudado é agora. É preciso ser conhecido também pelo grande público. Mas nunca se... quando um autor morre, a sua obra nunca morre, obviamente, mas nunca se pode dar por garantia da sua perpetuação. É sempre preciso também de ser uma certa vigilância daqueles que são próximos, também dos leitores, dos editores. É necessária essa vigilância? Ou, no caso do Vasco Graça Moura, devido à extensão da sua obra, isso está, de certa forma, facilitado? Está extremamente facilitado. O que não quer dizer que nós, de vez em quando, não tenhamos que nos lembrar. Porque, quer dizer, se eu falar no António Ferreira, e falo nele aos meus alunos, eles não sabem quem é. Portanto, quer dizer, e é um clássico, e é uma figura incontornável do Renascimento português. Portanto, quer dizer, é preciso ir-se falando nos nossos autores, nos nossos escritores. E eu, nesse aspecto, tento fazê-lo o mais possível. E o Porto é especial, não se pode esquecer. E não se tem esquecido. Não, e não se tem esquecido. Doutor Luís Neiva Santos, foi amigo próximo do Vasco Graça Moura desde a juventude. Aliás, nasceram no mesmo ano. Em que circunstâncias é que se conheceram? Somos no mesmo ano. Ele mais velho que eu há algum tempo. Ele nasceu só no Euro 3 de Janeiro, e eu 11 de Sobreio 5. Sim, poucos dias. Mas só nos conhecemos depois no foro, já nos advogados e trabalhando de perto, no escritório onde estávamos. Depois, pronto, a vida levou, como era fatal que o levasse para Lisboa. O Porto, como se tem dito várias vezes e com razão, não é pequeno para ninguém, mas era fatal que o Vasco só em Lisboa estaria bem. E, portanto, só em Lisboa. A própria Lisboa iria como foi. Mas conheceram-se enquanto estudantes? Não, não, conhecemos só no foro, era o que eu estava a dizer, nós sempre conhecemos só no tribunal na vida de forense, e trabalhámos várias vezes, e muitas vezes em processos conjuntos, sempre do mesmo lado que estávamos, no mesmo escritório. Nos acompanhou de perto de ele, a vida profissional dele, e ele a minha. Trabalhámos muitos processos e muitas peças forenses. É desse tempo que o conheço e o conheci com grande intimidade, embora depois, a partir dele pelas voas, desse lugar a que tivessem menos presentes, menos presentes no contacto de cidade e no contacto pessoal, mas sempre muito próximos. O que perguntou, eu respondi-lhe, o Vasco está e estará sempre presente, não digo no nosso cotidiano, o cotidiano pode estar a mãe, ou o pai, que a gente lembra-se dela, eu não sei, mas penso que me lembro da minha mãe todos os dias, ou quase todos. Mas, por exemplo, acontece-lhe, por exemplo, pensar, nestes últimos quatro anos, como é que o Vasco da Samoura reagiria perante algo que acabou de suceder, do ponto de vista noticioso ou não, a saudade chega a esse ponto, ou a falta que ele faz, chega a esse ponto, dá para si a pensar, como é que ele reagiria, se fosse confrontado com este facto, com uma notícia? Deixe-me responder assim, o Vasco, eu não sei bem se vou acertar, enfim, no tema exato da questão que me coloco, mas o Vasco sabia bem o que valia, sabia bem, bem, bem o que valia, e muitas vezes nós dizíamos no Porto, até nesta sala, lembro-me que o Miguel Veiga, uma vez fazendo uma conferência de elogio ao Vasco, disse na parte final da sua alocução, irra que é talento a mais, irra que é talento a mais, quase que dando um murro na mesa, para provocar a reação mesmo do elogio, incontido, a essas qualidades que o Vasco, que o Vasco tinha e que disornavam a personalidade dele, de modo que poucas vezes se vê, nós dizíamos o mesmo, e continuo a dizê-lo, com o conhecimento que tenho profundamente dele, que o Vasco era, dizíamos nós, e continuo a pensar, o gênio da nossa reação. Aliás, era o título do opusco, de um livrinho que o Miguel Veiga publicou, pela Módulo Errante. Ele dizia isso e dizia-o bem, e dizia-o bem, e dizia-o bem. Mas isso era um dado assento para todos que integravam, no fundo, a geração dele? Não, não, perfeitamente assento isso. Era um dado adquirido e não havia quem não regateasse ou quem pôsse-se sob respeito à afirmação. Deixa-me só acrescentar, eu deduzi pela sua pergunta que queria que se olhasse mais para a faceta polémica do Vasco. É evidente que se o Vasco aqui estivesse a presenciar tudo o que se passa não só no mundo político como no mundo das letras, no mundo das letras, no qual é um movimento melhor, naturalmente, que o Vasco teria uma palavra a dizer, como sempre teve, e criava polémicas e criava-as conscientemente. Era pouco dado a consenso. Era pouco dado a consenso. Era uma voz que, por vezes, podia ser incómoda, mas que ele conseguia misturar uma certa ironia e até um certo sentido de humor, umas vezes bem-entendido, outras vezes mal-entendido, que criava a discussão. E a discussão é saudável. E a polémica quando é feita com elevação é quase nova, não é? É saltar, é mais que saltar, não é um exercício. É o caso, não é? É o caso. Estava na natureza dele, vamos por aí, estava na natureza dele. Eu até me recordo num elogio que fiz, que eu até vou, daqui a por instante, se referir, porque me lembrei que estava aqui, eu fui convidado a fazer e fiz na Ordem dos Advogados logo a seguir à morte do Vasco. Ele morreu em 14, penso que foi em janeiro de 2015, que a Ordem dos Advogados resolveu atribuir-lhe a medalha de reconhecimento, não é? Pela sua condição, que também tinha, ou pela condição, que também tinha de advogado. E convidaram-me a fazer o elogio fundo do Vasco na perspectiva do advogado, que eu sabia bem que tinha sido e que ele nunca quis deixar de ser e foi sempre, estruturalmente, houve sempre o lugar do jurista e do advogado e do homem arrumado de ideias mesmo no domínio do direito, a que esteve sempre presente nele. E eu recordo-me agora que já em vós o que estavam a dizer, que quando referia, até está aqui, não vale a pena ir buscar, vou buscar outra coisa, quando referia aquilo que se dava à literatura, ao romance, à poligia, à política, e por isso, também me expus lá a polémica, a polémica, até, enfim, pela aproximação sonora das palavras, à política e à polémica. Estava na natureza dele, não era possível. Mas uma das últimas causas pelas quais se bateu-te, a pergunta é para ele, foi a questão do acordo ortográfico, não é? Foi o acordo ortográfico. Quando ele se apercebeu que era um facto inevitável, não é? Eu não sei se ele se apercebeu que era inevitável. Sim. Sim, ele continua a seguir até ao fim a antiga grafia. Ele continua a seguir até ao fim a antiga grafia. E porque agora nós ainda não sabemos muito bem para onde é que nos devemos mexer. Portanto, eu acho que Vasco nunca perdeu a esperança. Com isto não estou emitindo nenhum juízo de valor, estou a dar uma opinião sobre a opinião do Vasco. Porque ele era um grande amante das letras e, portanto, havia coisas que o maglava, não é? Ele era um clássico. Muito como se o mato da língua, não é? Exatamente. Ele próprio dizia eu cá transformo tudo em literatura. Ele escreveu isto num posto fácil em 1997. E, de facto, olhar para a literatura de uma forma, por vezes, com alguma leviandade incomodável, como o incomodava a leviandade ou alguma leviandade que subjaz à elaboração do novo acordo ortográfico. Não me estou a opor a ele, estou só a opor em evidência uma certa leviandade com que foi feito. As fragilidades que tem. Uma das capacidades que o Vasco Graça-Moura tinha, e acho que é consensual, era também a capacidade de fazer amigos, colecionar amizades com personalidades fora do âmbito ideológico, política, que potencia. E o exemplo disso mesmo é, por exemplo, o doutor Rubén de Carvalho, que chegou a estar anunciado, militante e dirigente do PCP, que chegou a estar, que estava para participar nesta sessão, infelizmente, por motivos de força maior, a última hora não pôde vir e pede desculpa por esse facto e fez questão de pedir para que transmitisse essa pena, mas o que vos queria perguntar é então a relação a essa transversalidade do Vasco Graça-Moura, sentiam também, o contato que tinham com ele, que ele era capaz de, que o que lhe interessava não era apenas a parte ideológica, que as divergências ideológicas não eram motivo suficiente para separar uma amizade. tiveram exemplos disso? Sim, com certeza, o Vasco era uma pessoa que se deixava fascinada pelas pessoas da cultura e a cultura, embora, naturalmente, que a literatura tem marcas ideológicas, se há honestidade e se há seriedade, não há divisões e essa pessoa que falou, o doutor Roberto Carvalho, é uma pessoa que eu tenho o maior apreço em termos culturais, é um indivíduo extremamente culto, com um discurso extremamente rico e linear ao mesmo tempo e, portanto, ele era perfeitamente compatível com o Vasco, mas o Vasco atingia melhor certas elites e o Rubano de Carvalho conseguia descer mais abaixo. O Vasco também, aliás, prova o livro de que hoje vamos falar, mas percebe-se perfeitamente que o que interessava ao Vasco era uma certa cultura, era uma ligação às artes, às letras, à música, muito à música e as ideologias eram quando eram, aliás, como se sabe, ele tem imensos anticorpos em termos ideológicos, não é? E há até um, enfim, um crítico que eu não vou mencionar, que acha que os ensaios políticos, as opiniões políticas do Vasco é literatura menor, precisamente por causa do seu conservadorismo, mas não, quer dizer, eu consigo nivelar a obra dele toda, segundo um homem, o poeta, o escritor artesão e o escritor de cultura. Lamenta que essa, só para completar, professor, lamenta que essa frontalidade que o Vasco de Gressa Moura tinha em todas as facetas, lhe seja um pouco prejudicial, ou seja, quanto a alguns críticos que não conseguem despir essa... Não, não lamento nada. Não, não é preciso ser-se assim, que é para se falar e para se discutir e para se gerar a polémica. Uma pessoa não pode ser consensual, repare que as suas consensuais rapidamente são esquecidas e, portanto, é bom que haja gente que ergue a sua voz até para nós podermos contraditar em sede própria, não é? Quero acrescentar algo, doutor. Deixa-me só dizer o seguinte, eu aceito a desativação do consensual no sentido de poder merecer alguma censura ou não merecer o acolhimento incondicional para melhores reservas que são próprias e que eu também ponho, naturalmente, que o consensual é perigoso. Muito. Mas o Vasco tinha de consensual isto, que não é único nele, embora a pessoa que eu vá referir, o escritor que eu vá referir, tenha muito de diferente relativamente ao Vasco do ponto de vista da natureza da personalidade e da equieta que ele tinha e que não é. Vou-me referir ao Afonso Lopes Vieira. É difícil acontecer de, morrendo alguém das artes em Portugal, a morte desse homem tenha transversalmente acolhido a tristeza do país a tal ponto que, menos de um ano envolvido sobre a morte do Afonso Lopes Vieira, ter sido publicado um livro de homenagem que é uma obra preciosa, onde colheu lá artigos de grande mérito, do maior mérito, e onde vai encontrar o país inteiro politicamente dividido, ideologicamente dividido, todos vertidos e todos a convergir para a necessidade de não esquecer, apesar das diferenças ideológicas que havia mesmo, ainda demorou 25 de abril, demorou 20 e tal anos a chegar, está a andar a falar em 47, 46 ou 47, salvo eu, e todas as pessoas, veja que até o Afolino Ribeiro, que seria de certo um antítese do pensamento político, pelo menos do pensamento político dele numa fase inicial, estava lá e tem talvez o melhor artigo e o maior, o Vasco. Era a mesma coisa numa personalidade de irriquieta, de tal maneira irriquieta que se dava à polémica mesmo com os amigos. E na amizade, ou apesar da amizade, voltava-se contra todos, pondo, afim, no discurso, no diálogo e no combate das ideias, de facto, uma vivacidade que às vezes poderia dizer que não era consensual. Eu acho que cada um consensual à sua moda, o Vasco era realmente consensual porque vimos todos, vimos todos, todos, um país rendido da esquerda à direita, assim, mas nesses aspectos, nesses aspectos, sim, no valor que se dava ao Vasco à consensualidade. Agora, nas ideologias do Vasco é evidente que não há e há quem aproveite. Eu politicamente estava, estive sempre muito próximo dele e, portanto, não me custava afirmar com a vivacidade do discurso dele aquilo que ele afirmava. Deixa-me só dizer uma coisa que tem graça a dizer. Veio o meu propósito e isto é por vós a primeira questão que me colocou. Eu disse-lhe que fiz esse ilogio fúnebre do Vasco. Não estive a escrever nada para aqui. Nem me iria servir disto, só bem a propósito, porque me colocou a questão de saber se a gente ainda hoje continua a viver a personalidade do Vasco e a atrair-vos. E venho a verbose que, nesse ilogio fúnebre que eu fiz do Vasco em 2015, eu terminei com estas palavras a citar Augusto Conte e a dizer a humanidade é mais rica em mortos do que em vivos, acumulando-se todos na mola imensa do seu infindável número no nosso inconsciente. E depois acrescentei a pensar no Vasco. A este couro universal dos que partiram pertence agora também ao nosso Vasco para a Samora o qual por termos conhecido e tanto gostarmos dele não transitará e não transitará nunca o que eu literalmente queria dizer do nosso consciente individual para o nosso inconsciente coletivo. E portanto com isto que eu queria responder à sua pergunta e buscar um texto há uns anos mas que diz isso mesmo ele não passou para a mola imensa dos mortos ele está nela fatalmente nela mas continua muito presente no nosso cotidiano eu sou muito rápida estou absolutamente de acordo e há uma coisa muito interessante que eu verifico o Vasco começou a ser muito conhecido talvez a partir da década de 80 embora aqui no Porto a coisa fosse diferente mas eu tenho um carinho muito especial pelo primeiro livro do Vasco lançado em 63 numa edição de autor o modo mudando em que ele anuncia todas aquelas linhas a que se manteve fiel inclusivamente no livro de que posteriormente vamos falar e isto eu acho isto importante num escritor portanto é um escritor que não nos trai nem nos desilude mantém as mesmas linhas sempre em crescendo já voltaremos a essa questão porque a professora Isabel Ponce é uma especialista sem dúvida na obra do Vasco Graça Moura permitam-me só fazer uma parte já sabem que no Porto Encontro podem sempre participar a vossa participação é não só bem-vinda como estimulada desta vez temos um formato um bocado diferente ou seja não há apenas um protagonista um protagonista invisível mas temos quatro convidados vocês podem participar na mesma há duas assistentes a quem podem pedir papel e caneta para colocarem uma questão pode não ser uma questão a nenhum dos nossos convidados embora possa ser também pode ser um comentário em relação à figura de Vasco Graça Moura porque muitos de vocês certamente privaram com ele portanto algum comentário alguma evocação de um episódio que protagonizaram com ele enfim qualquer a vossa participação é sempre bem-vinda como disse retomando a conversa numa das últimas entrevistas que o Vasco Graça Moura concedeu julgo eu que já se encontrava doente enquanto presidente do CCB em 2013 ele disse uma acho que foi uma entrevista ao Expresso disse algo bastante interessante dizia que não acreditava nem inspiração embora ele tivesse esse talento todo ele era acima de tudo um trabalhador nato incansável é o que explico o facto de embora tenha tido uma vida pública intensa com cargos relevantes que ocupavam certamente muito o seu tempo conseguiu ao mesmo tempo também produzir uma obra criar uma obra diria quase descomunal com mais de uma centena de títulos no fundo o rap da S acham que ele era um trabalhador incansável eu há bocado tive a ocasião de falar justamente no escritor ou no poeta artesão apesar da inspiração e apesar da genialidade porque eu aplico esta palavra ao Vasco o Vasco era um trabalhador nato era um artesão que trabalhava a obra que produzia e não virava às costas ao trabalho portanto ele deve toda a obra que nos deixou à sua genialidade mas também é uma reflexão muito grande e era um trabalho extremamente profundo tem exemplos dessa capacidade de labor de trabalho do Vasco da Samba eu conhecia muito de perto não como poeta ou como romancista mas como advogado no tempo em que ele ainda estava cá no Porto e como já refei no princípio em variedíssimos processos nós entrevíamos ou eu ou companheiro de perto o labor dele em processos onde eu não entrevinha mas que era um dele e realmente era impressionante porque ele casava as duas virtudes uma delas é de certeza ou melhor são ambas virtudes já vão ver onde eu quero chegar ele tinha a virtude da inspiração e a virtude da transpiração a virtude da inspiração e a virtude da perseverança no trabalho e era impressionante porque a inspiração fazia-lhe sempre conseguir que o trabalho tivesse feito a metade do tempo que ele estimava porque estruturava o pensamento à volta daquilo ele pensava que era tudo depois se lhe tornava fácil eu penso que o Sr. Toro tem um episódio bastante ilustrativo desse repentismo Vasco e Ressa Moura que partilhou comigo aqui há uns dias partilhei partilhei que achei bastante curioso se quiser também partilhar com a nossa plateia partilhei e conto porque dentro daquele sentido de genialidade que se lhe atribuía e com razão se lhe atribuía a nossa admiração pelo Vasco a minha e até a nossa está ali o Dr. Zé Manel Silva Lopes está ali comigo pertenciamos ao mesmo Conselho da Ordem ele sabe bem o que eu vou contar e merece ser contado porque aquilo passou-se na intimidade de 17 pessoas que eram as comunhão dos Conselhos Distrital da Ordem e que o dia no fim de uma sessão era o verão de 75 fomos todos beber qualquer coisa uma qualquer coisa à casa do Dr. João Verde Castro nosso colega que na altura também pertencia ao Conselho e lá estivemos e lá fomos ter a casa do João Verde Castro e o Vasco lá apareceu junto com os outros mas sem que a gente soubesse como e porquê com a viola ou tiracolo porque também se dava à música nós maior parte deles não saberiam disso mas ele como íamos enfim divertir-nos um pouco estar um pouco ele disse deixa levar a viola eu ponho esta gente toda o José Manuel recorda-se disto e estávamos ali na casa do João Verde Castro e ele pega vai buscar a viola e começa ali a dedilhar uns acordos e sem mais nem menos era presidente do Conselho Distrital do Dr. Sacro René Figueiredo também já está do outro lado e ele naturalmente voltado para o presidente do Conselho Distrital para o Dr. Sacro René Figueiredo dedilha ali os primeiros acordos e começa em desgarrada em vestes de desgarrada a provocar o Sacro René Figueiredo claro porque é que ele queria queria justamente provocar ali uma desgarrada supondo que tinha quem não acompanhasse e já vão ver como isto acabou e então sai-lhe a primeira que não é quadra tudo isto em versos em estrofes de seis tilhas em trofes de seis tilhas seis versos seis versos e ele pega e provoca o Dr. Sacro René Figueiredo com a primeira sextilha desafiando-o à desgarrada o Dr. Sacro René Figueiredo que tinha muito jeito para muita coisa mas porque podia é que não tinha riu-se como todos riram afinal todos acompanhavam o Sacro René Figueiredo nessa ignorância e nessa falta de jeito para a poluzia e riu-se mas calou-se e ele insiste segunda sextilha e depois terceira sextilha à terceira sextilha como Sacro René Figueiredo não 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 respondeu vai para o Dr. Montalão Machado que era o vice-presidente do conselho o Dr. Montalão Machado vai para ele uma sextilha para o Sacro René Figueiredo para o Montalão Machado a provocar e o Montalão Machado calou-se e depois vai ao Fernando Fonseca a Fernando Fonseca e pum o Fernando Fonseca atira e provocando mas reparem isso depois o que eu vou dizer abrange todas as sextilhas que ele fez de improviso durante uma hora uma hora e tal todas elas adequadas a cada uma das figuras sim sim e portanto indo buscar temas que eram mote para ele enfim conhecido indo buscar razões concretas conhecidas na vida de todos para provocar a resposta todos calam e o Vasco quando eu que estava sozinho que não tinha ninguém que o acompanhasse nenhum que nem que fosse numa quadra simples ou num disto como o Vasco é assim então eu já vos faço estou a imaginar o que ia na cabeça o que foi na cabeça dele que então volta-se para o Dr. Sacanelli Figueiredo já depois de ter feito três, quatro, cinco menos cinco ou seis sextilhas vira-se para o Dr. Sacanelli Figueiredo representando o que depois fez até ao fim que foi fazer ele a sextilha de provocação e ele próprio a resposta do outro é do provocado está a perceber não é o que vai ao Sacanelli Figueiredo e responde por ele vai ao Montauro e ao Ascharo responde por ele vai ao o Dr. Fernando Fonseca vai ao Zamanel Silva Lopes e responde vai ao Luís Naraçante e responde todas as duas palavras não houve um único que fosse capaz é só para dizer isto o talento literário o talento poético a inspiração em jogos estamos a ser engolfadas um manancial de imaginação impressionante que foi buscar não foi buscar temas gratuitos que podiam servir para o Francisco para o António não foi buscar dados concretos que sabia da nossa existência comum ou conhecidos da existência pessoal de cada um ia buscar o bom o mau o melhor o pior o que tem grado ou o que não tem grado dentro do que puder ser aproveitado por uma coisa assim e faz nem nada se nós estávamos lá 17 com 17 provocações 17 respostas há 34 mais as 6 teve ali uma hora a falar com ele próprio a responder-se a si próprio a responder-se a si próprio e fez nem mais nem menos do que de 40 e tal 6 tilhas de improviso e posso-lhe dizer rima rica versos brancos versos e toda rimada toda rimada no melhor no melhor da rima impressionante pois é que de facto o Blasco tinha esta virtude é que ele conseguia cultivar aquele classicismo de contornos muito eruditos e não pospunha de maneira nenhuma não rasurava as pernas do cotidiano isto é que o torna de facto grande e é que o torna já um clássico porque ele trata com elevação mesmo os assuntos mais mesquinhos e é justo dizer-se que é na poesia ou foi na poesia que atingiu que o seu género atingiu a expressão mais elevada eu acho que é na poesia e na tradução mas repare que nós não estamos num âmbito das ciências exatas que parece que já nem existem e portanto isto também tem a ver com a formação das pessoas e com o gosto eu gosto muito do Vasco Poeta gosto imenso do Vasco Tradutor mas também gosto muito do Vasco Pensarista sobretudo toda a obra que ele desenvolveu sobre Camões quer dizer o facto de a ficção foi posterior a ficção então temos o Naufragem do Sepulho que é uma obra fantástica eu pessoalmente prefiro a poesia mas é um gosto pessoal não é mas há marcas que atravessam obviamente todas há marcas que atravessam a obra toda falamos um bocadinho do amor que ele nutria pelos livros que era quase lendário não sei se vocês chegaram a conhecer a biblioteca do Vasco de São Paulo nomeadamente a que está em vias de vir para o Porto que neste momento estava em Almeirinho no Conselho de Almeirinho conheceram a biblioteca houve algum impacto ouviram falar dela fale-me se possível sobre a relação com o modo certamente afetuoso e apaixonado como ele falava dos livros dos seus livros dos clássicos que o acompanharam pela vida fora olha bem havia da parte do Vasco um grande amor aos clássicos porque ele ia lá buscar tudo ou inspirava-o tudo portanto isto manifesta-se também na seleção da bibliografia que ele próprio que ele tinha que ele próprio fazia mas para além é um bocado difícil falar aquilo faz-me lembrar a biblioteca de Badeal do Borges quer dizer o Vasco tinha os livros que queria e que comprava e todos aqueles que lhe caiu em casa não é? e portanto obviamente que a Badeal diz-se que se conhece uma pessoa pela sua biblioteca nem sempre não é? porque há muitas obras que chegam a casa porque sim porque o Vasco fazia parte de muitos júris de prémios literários e nessa altura as pessoas recebem imensos livros uns melhores outros piores e portanto eu não consigo caracterizar o Vasco pela sua vasta biblioteca consigo sim dizer que o Amor deu aos livros era extremamente grande Doutor Luís Neiva Santos tem alguns exemplos também dessa paixão que ele tinha pelos livros? o Vasco não conhecia ele não a tinha cá e em Lisboa onde ela estava não cheguei nunca a ir mas sabe-se necessariamente qual era a relação dele com os livros com os livros que ele criava e aqueles de que ele se servia para poder criar para poder criar os dele vivia agarrado àquilo e era o mundo dele e era o mundo dele era o mundo dele falando um bocadinho era o mundo dele aquilo tinha que estar não sabia onde acabavam o Vasco e começava o outro e os livros são isso claro sim mas esses 40 mil títulos que vão estar ao dispor da Universidade do Porto são um tesouro de que forma é que em seu entender a Universidade do Porto pode potenciar isso abri-los à comunidade de que forma é que não tenho receitas para a Universidade do Porto sim sim mas como leitor e especialista o que eu gostava que acontecesse o que eu gostava que acontecesse é que os livros fossem catalogados imediatamente e disponibilizados e inclusivamente fazer-se aquilo que se faz muito para divulgar os livros o dia do livro tal ou o dia do autor tal ou qualquer coisa mas rapidamente catalogados e disponibilizados que não fiquem fechados nos caixotes à espera de tempo para serem catalogados e disponibilizados porque a pessoa tem que aceder a esses livros e quer aceder a esses livros até porque é muito interessante fazer o estudo como estávamos a falar isso fazer um estudo do autor através de determinadas leituras e portanto estou convencida que isso vai acontecer a Universidade do Porto tem pessoas capazes de fazer isso muito mais numa obra tão vasta com mais de 100 títulos incluindo a tradução obviamente mas a tradução de certa forma também eram obras no caso dele eram autorais mas desafiava se possível a escolher ou a selecionar alguns que em seu entender resistirão melhor aos efeitos do tempo eu acho que toda a poesia do Vasco vai atravessar o tempo e vai ficar sobretudo aquela antologia que vai desde 63 a 95 eu acho que é isso mais que vai marcar porque o ensaio político é datado não é? sim embora os ensaios camonianos mas é tal coisa é para um público muito restrito é para os especialistas de camões é que é uma coisa que é capaz de ter esquecido agora a poesia do Vasco não vai desaparecer vai ficar eu acho que é por aí que ele se vai afirmar bastante e eu continuo a achar como tradutor porque traduzir é uma arte e só os grandes poetas são capazes de fazer o que o Vasco fez com Dante e com Petrarca e com Shakespeare e com Helca etc, etc portanto eu acho que a noção de tradução não é a que nós tínhamos antigamente é praticamente a reconstrução de uma nova obra e o Vasco nisso tinha uma facilidade foi por isso que também elegeu a tradução como a par da poesia sim, sim, sim aquilo que eu acho que vai de facto ficar e a rapidez com que o Vasco trabalhava eu estou-me a lembrar uma vez fizemos ambos parte de um júri da Associação Portuguesa de Tradutores para atribuirmos o prémio da melhor tradução que foi atribuída ao poeta Albano Martins e enquanto eu demorei mais de um mês a percorrer aquilo tudo o Vasco em três dias tinha trabalho feito portanto a pessoa que sabe e que sabe o que está a fazer e como é que as coisas se fazem ainda por falar na tradução esse trabalho foi reconhecido até pelo governo ou pelo Estado Italiano sim, sim ele foi canturado e homenageado não sei se chegou a falar ou falava com o Vasco Passamora nomeada por exemplo em relação a esse trabalho na tradução ele extraía dessa tarefa o igual grau de satisfação à da criação de um poema sim eu não era íntima do Vasco Passamora conheciamos destas coisas conhecia o Casa do Miguel Veira amigos comuns e portanto conversava com ele ocasionalmente não tive com ele nunca a relação que Luís tinha mas havia nele um entusiasmo nas traduções tão grande como na própria criação como como um entusiasmo e é isto que eu admirava imenso dele ele não sei precisar o título mas ele fez uma adaptação de Julesidas para crianças para crianças para jovens aquele trabalho deu-lhe uma alegria vital uma coisa fantástica quando pronto está feito pelo João de Vagos e não sei o quê mas o cúnio que o Vasco imprimiu e a satisfação com que fez uma obra que à partida pronto é a literatura infantil as pessoas não ligam muito erradamente ele pôs ali um entusiasmo fora de sério portanto eu acho que ele vai ficar como poeta e como tradutor e ficará também nas outras perspetivas mas como eu dizia o ensaio o ensaio político é adaptado vai perder um bocado o interesse no romance embora eu acho que continue a achá-lo sempre um bom escritor é menos conhecido e talvez mais hermético de maneira que eu penso que é pela poesia e pela tradução que o Vasco vai ficar reconhecido de qualquer forma as traduções porventura serão sempre necessárias para que haja uma renovação de públicos sim, naturalmente que sim e ninguém como ele traziu ninguém e da antipoderar que então nem se fala falamos um bocadinho do algo também que a professora já falou o amor pelos clássicos e que estava um bocadinho sintetizado na figura do Camões não por acaso foi um dos últimos livros do Vasco o retrato de Camões como é que para ele era uma figura inultrapassada era uma figura tutelar era uma figura tutelar aliás eu até agora lendo um livro que vocês tiveram uma habilidade de me enviar eu reconheci lá forte inspiração camoniana e portanto para ele era a fonte o que eu saiba o Vasco não era um apaixonado pelo Fernando Pessoa pelo quanto eu ia falar disso não queria entrar muito por aí mas o Camões era a figura tutelar onde ele se inspirava e onde ele ia buscar aquele classicismo rigoroso que era a panágio da produção dele portanto é a figura de referência depois embora eu acho que o Vasco de vez em quando ia um bocadinho era capaz por vezes ir um bocadinho na senda do Arroco mas muito pouco tinha a ver mais com a personalidade dele e com a criação de polémica do que outra coisa porque ele era um purista da língua é para isso que há mais servir claro doutor Luís Neiva Santos essa embiração ou a versão não total rendição do Vasco Vassa Moura à figura do Fernando Pessoa de forma sintética consegue encontrar algum motivo o que? o facto de o Vasco Vassa Moura não morrer de amores pelo Fernando Pessoa encontra alguma explicação uma vez que conviveu com ele durante vários anos consegue lembrar-se das reservas que ele tinha em relação à figura do Fernando Pessoa ou era o desejo de ser um bocadinho do contra furar consensos porque a aclamação do Fernando Pessoa foi tardia a grande prefeitura começou em Portugal em 70, 80 a resposta é difícil é difícil porque provoca uma reflexão que enfim é que não lhe podemos dar as áreas mas aquela ideia de ser um supercámonos talvez não tenha estado muito da reflexão nos pode levar mas repara o Vasco não tinha nada de comum com o Fernando Pessoa rigorosamente era um anti um do outro sem estarmos aqui a falar no talento e todos aqui de certo estamos de acordo que em termos de genialidade poética apesar do que cortamos do Vasco não vamos tirar o lugar da primazia ao Pessoa são tão diferentes que era fatal que fosse assim eu acho que o Vasco é um clássico o Vasco não apreciava segundo sei arte contemporânea não era grande apreciador de uma certa música contemporânea o Vasco tem rostos clássicos arraigados portanto isso tudo é normal depois também houve aí uma altura que felizmente já está ultrapassada em que era o Pessoa para tudo não é? em que o Pessoa estava na moda já se considerava de mau gosto falar de Pessoa até porque muitas vezes diziam-se vulgaridades e banalidades portanto também pode ter a ver com isto mas eu acho que é fundamentalmente o apreço que ele tem para os clássicos é fundamentalmente isso que está em causa é informação Doutor Luís Neiva Santos quão diferente era o Vasco a essa mora na esfera íntima de amigos da figura pública às vezes de rigor de seriedade que nos habituámos a ver no exercício de cargos públicos tinha um lado mais só eu também me ia dizer assim de impulso que não há diferença de um para o outro porque o à vontade com que ele estava no mundo e o à vontade que isso lhe proporcionava ou melhor o êxito que isso lhe proporcionava para poder fosse onde fosse que ele estivesse ele tinha sempre um lugar de eleição e todos lhe o reconheciam de modo em suspeito a essa eleição por muito que fossem até politicamente diferentes e tão diferentes quanto radicalmente politicamente se pode ser ele estava bem com a vida queria estar deixava que a vida tropeçasse nele ou ele próprio tropeçasse na vida nada o surpreendia nem nada o perturbava encontrava sempre a solução e a saída certa para tudo e ali é que ele se sentia era talvez nesse aspecto o melhor oxigênio para ele encontrar-se na variedade das situações que a vida e o sentido humor dele também sabendo ele que não havia nada onde ele pudesse onde lhe pudesse enfaldecer virtudes para efeito não saber superar as dificuldades que tivesse e em relação ao sentido humor sente que tinha um sentido humor de fim do recorde o sentido humor até veio a propósito de dizer isso porque eu tinha a ideia que seria dentro do universo das coisas que recordo dele havia uma coisa que de certo valia a pena dizer e vou aproveitar vou dizer lá agora já que me falam em humor ele tinha um enorme sentido de humor e carregado de uma ironia que sabia levá-la sempre até onde queria porque não se deixava exceder e levava de facto até onde queria até onde queria e era um divertimento ler o Vasco carregado de humor deixem-me contar esta história porque depois é o romancista que romanceia a crónica percebe e depois não se sabe onde é que quem é que vai à frente se é o romancista que vai à frente da crónica se é o cronista que põe limites na tentação de romancear a própria crónica por respeito a valores e de contimento não é aquilo que tem a dizer e que construiu o objeto do que lhe cabe a escrever mas eu gosto de ter uma história há de estar aí num arquivo dos tribunais a história é forense é do foro é dos tribunais mas é engraçadíssima porque por isto porque ele foi advogado numa empresa russa que teve um conflito com uma fábrica de calçado português que tinha celebrado com essa fábrica russa o fornecimento de botas que podiam ser botas para a guarda republicana do ar para a guarda fiscal fosse para que fosse e a empresa forneceu as botas mas as botas abriam ali separando-se a sola das gáspias separavam-se e a empresa portuguesa certo à moda portuguesa dizia bom isso não é encumprimento isso não é encumprimento definitivo isso foram só algumas botas que eram assim mas quanto mais as botas se vendiam quanto mais as botas separavam e estavam todas as pessoas na Rússia a andar com as gáspias separadas da sola e então ele no processo no processo deu-se a romancear a história figurando o exército de Napoleão a entrar na Rússia no inverno com as botas todas com as botas todas a abrir e tal e depois ele não era só romancista de pôr no papel o que calhava ele tinha uma visão cénica das coisas e até uma visão fílmica das coisas eu andei uns tempos no cinema na minha infância andei no cinema e sei o que é a gente inspirada pela ação que se nos representa na cabeça logo num instante a gente põe aquilo tudo em filme e aparece-nos um filme que se nós estivéssemos sentados não a ver na imaginação que nos vai na cabeça mas um filme acabado que nos corre no ecrã e aquilo é como se estivéssemos a ver a história afinal do exército com aqueles homens todos desgraçados e todos a protestarem e a dizer os palavrões todos e depois põe-os no processo e as botas insultam as botas uma coisa fantástica que está aí num processo sobre isto dizer que logo no mal mudando se via uma certa ironia e um certo sentido de humor que depois foi desenvolvendo até por vezes sarcástico e quando eu agora abordei o livro de que iremos falar eu vi que a ser ironia aqui estava também embora seja uma obra diferente noutro registro naquele texto mariquinhas.com quer dizer só ele é que era capaz de fazer uma coisa desta vamos entrar então na segunda parte sabemos assim da sessão que serve também para falar sobre o livro apóstomo a puxar ao sentimento um conjunto de poemas textos para fado que o Vasco Graça Moura foi escrevendo e para isso chamo ao palco também os nossos convidados Cátia Guerreiro e Francisco José Vieira uma salva de palmas por favor então bem vindos no caso do Francisco é um regresso brindando-nos muitas vezes com a sua presença é sempre um prazer comece-se por si Cátia em que circunstâncias conheceu o Vasco é uma história é uma história para mim muito grata porque eu quando adentrei a gravar o primeiro disco não fazia bem e eu me disse mudar para mudar esticamento e logo à saída do disco muito pouco tempo depois eu me amei em telefone eu estava em ela exercício e eu em telefone me disse o Vasco traço em números quando eu estarei em ter sobre o disco e eu corri à procura da crónia que o Vasco escreveu e foi muito feliz ainda não porque o Vasco também era aquela vida intelectual inatingida a escrever sobre mim uma miúda que acaba de lançar no primeiro disco de forma tão inconcebente que foi com o programa e o Vasco escreveu eu não sei quem é não sei de onde vai não sei o que é que quer fazer mas deixei-me encantar com a escolha poética com a capacidade educativa e outras coisas eu fiquei muito sensível de algo e a minha mãe que tinha contactos vários pedindo ajuda para o conselhista com o contacto do Vasco na altura onde esta desmoralização de acesso à internet e eu só tinha acesso à internet no hospital e o meu conselho do Vasco que era na altura eu era deputado que estava em Rochelos e eu corri assim e tive um e-mail para escrever um agradecimento sentido ao Vasco todas as palavras que escreveu não respeito e tornou políticas e imediatamente recebi uma resposta do Vasco e a partir daí usou um namoro entre nós os dois inclusive discutindo questões políticas do nosso país discutindo ideias discutindo inclusive alguma poesia pouco tempo depois começa um movimento muito interessante de fadistas interessados na sua poesia para quem o Vasco escrevia e sai o disco livre do Vasco com uma convenção que foi exibida de telefone e eu achei que fui acompanhando tudo isso com muito interesse e lá está e eu percebi que havia uma moda de cantar em Vasco para a senhora e eu tinha aquela relação tão próxima com ele achava estranho cantar no Vasco próximo assim o conceito pessoalmente e o Vasco me dizia como é que tem as minhas o poema meu e assim nada vai acontecer o Vasco e até um dos meus conceitos pessoalmente apenas da Itália algum tempo depois eu vou cantar em Itália num espaço lá de o Vinho do Vasco foi nós ficámos sobre isso eu fiz a minha primeira parte foi a ideia traduzida pelo meu próprio o Vasco tinha acabado de seguir um poema sobre introdução só do Dante mas também foi o principal deste festival internacional do Vasco que acontecia a Itália ou a Portugal e o Vasco foi o meu primeiro dia antes dos meus patatos e teve a graça assim não sei como é que vocês vão ter coragem de me estar a ouvir quando estou no espécie da timbra de ouvir a Cátia mas não é nada que não tem e tal eu estou para a espriar e pronto estou aproximando desde o início desculpa interromper a Cátia mas desde o início ficou de certa forma surpreendida com a acessibilidade dele sim porque ele é uma grande figura é uma figura inatingida eu tinha um grande intelectual tinha um como naturalmente também como eu era uma fotógrafa e eu era no chão dificilmente me cruzaria com o Vasco e depois aconteceu isto passámos a tocar imagens com muita regularidade até nos conhecermos pessoalmente em Itália e depois puse aproximação também porque eu participava em algumas coisas na Casa de Mateus o Festival Internacional de Música da Casa de Mateus e o Vasco como presidente da Fundação da Casa de Mateus que era o que depois criava assustentador de fundos de grandes e muito amigos e o Vasco voltava sempre cá até que onde é que vai cantar-se no seu pai então se deixa abrazar um bocadinho esta coisa não por um certo ou por um cantal e a verdade é que há um dia que o Vasco me manda uma reação de poemas inéditos de um cerca de esta e disse cá eu sou se eu estou só o que quiser e eu fico muito sensibilizada e eu comecei a escolher porque não que eu encolga vou preparar um começa a preparar um disco mais um disco de estúdio o Vasco liga cátia estou aqui com o problema ele sempre quer andar de trabalho porque estava a acabar o livro estava fazendo a tradução estava no meio de um milhão de coisas alguém pediu poemas para gravar ó cátia eu sei que isto é muito delicado mas deixe-me em dois ou três porque eu não tenho tempo agora para escrever poemas e entende-se os bens que me restavam o que me restavam o que ele tinha escrito para mim eu dispenso-me e diz o Andrés quem estou a poder oferecer é quem me permite e eu pernou a ler e disse olha quem vais pedir eu vais pela destes três são para mim destes três dois deu-se uma equipe que eu gravei no sinal anterior e ele disse olha não sei como é que ia acontecer assim e depois eu já vou quando eu começo a gravar a preparar o meu disco anterior que se chama até ao fim já explico porque eu digo para o Vasco o Vasco já está dormindo tinha vários tratamentos de recorrer e eu me ligava várias vezes para o Vasco porque o Vasco queria saber como é que ele estava e um dia disse olha o Vasco o até ao fim está quase pronto o Tiago o Tiago tem que gostar musical e assim estiver pronto eu voltei consigo e quero mostrar-lhe antes de gravar e ele ficou de facto muito feliz porque estava internado nessa altura e passados os dias o Tiago me disse anda para a casa quero-te mostrar o tempo e eu fui lá à casa do Tiago e eu fiquei extremamente porque achei que a música tinha tudo de ver com os palavras de Vasco era altíssima inspiração aliás esse poema é das declarações da rua mais bonitas que a gente diz e quando está pronto disse a minha vou ligar ao Vasco e vou-lhe lá a casa e o de trás e no dia a seguir o Vasco com o Rá aconteceu assim mas eu cantei até o Vasco cantei uma cerimónia que houve encampar dentro na época deste momento vai ficar muito nosso de Vasco e mesmo consegui conseguir fazer isso obrigado por essa partilha Cátia se chama a conversa também o Francisco José Viegas editor da Cátia de Sala de Escritor Francisco achas que este livro é recomendado até para quem não morre de amores pelo Fado é porque o Vasco tinha uma ideia da poesia do Fado que não diferia da ideia de poesia em geral aliás ele começou a escrever Fados sem saber que estava a escrever Fados até ao fim de que a Cátia falou nós podemos lê-lo está neste livro e é quer dizer é Fado porque é cantado de maneira maravilhosa pela Cátia espero que comprem também o disco para ouvir a Cátia aliás tem uma história engraçada um dia falando ao telefone a Cátia foi na Cátia e imagina o que é que eu estou a ouvir eu estava a ouvir até ao fim da dupla Cátia Vasco eu acho que ele é muito engraçado como ele descobre o Fado ele descobre o Fado a investigar poesia a investigar como é que há determinados ritmos determinados sons determinada música também passava por Cabo Verde pelo Brasil e tinha vindo do Brasil para o Cabo Verde para Portugal e portanto descobre aí uma ligação do Fado ou pelo menos uma origem do Fado o Vasco era a Isabela mencionou esse grande o trabalho de erudição do Vasco era um trabalho permanente não havia nada que ele escutasse pela qual ele se interessasse que ele não fosse investigar mas investigar mesmo a seguir por isso é que era uma grande surpresa entrar na biblioteca de Almeirim onde ele reuniu as bibliotecas que tinha espalhado por várias casas e várias histórias da sua vida e encontrar aquela biblioteca era fantástico porque havia a casa propriamente depois tinha que sair de casa e ir para outro edifício quase tão grande como a casa que era a biblioteca onde estava tudo organizado o Vasco era extremamente organizado e quando não podia ser organizado reivindicava o facto de não ter organização nenhuma lembro-me para quem o conhece para quem o conheceu por exemplo era impossível encontrá-lo e dizer-lhe na altura em que não havia smartphones nem agendas eletrónicas ele tinha sempre uma grande desculpa que era o Vasco precisava imenso de me encontrar consigo ou precisava imenso que tem graça que não tenho agenda não é? não tinha nada portanto ou tinha tudo muito bem organizado ou então era impossível lidar com o Vasco este livro é também para nós na Quetzal nós publicamos a obra completa digamos do Vasco para mim particularmente é uma grande emoção porque eu tenho saudades do Vasco tenho saudades dos telefonemas tenho saudades das piadas saudades do sarcasmo da ironia não é? e tenho muitas saudades dele como como cavalheiro que é uma coisa que hoje não há muito de ter saudades de um cavalheiro e era um cavalheiro do porto era um cavalheiro de facto para já de palavra e depois de porte não é? tinha o porte de um cavalheiro era magnífico eu tinha uma grande inveja da maneira como o Vasco estava sempre vestido que era sempre maravilhoso e tinha uma grande inveja de outra coisa que era a grande quer dizer eu acho que não é uma coisa invejável é uma coisa que podemos admirar nele que era uma coragem enorme até física não é? era uma coragem literária uma coragem de que aliás já falámos e uma coragem política só para contar uma pequena história não sei se 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 recorda em 1975 houve um célebre cómico português que disse que a solução para isto tudo cómica uma maneira de dizer a solução para isto tudo era meter os fascistas num campo pequeno e o Vasco nessa altura o Vasco era secretário de Estado dos Assuntos Sociais do Ministério dos Assuntos Sociais do Jorge Sabor portanto e entretanto ele irrompe depois de ouvir isto o Vasco irrompe pelo gabinete do Ministro de Sabor com um despacho que ele tinha preparado em que transformava o campo pequeno num cemitério de carros para evitar já as coisas já vamos e foi um grande problema porque o Vasco queria levar o assunto a Conselho de Ministros não é? que só podia ser levado através do Jorge Sabor e foi um trabalhão para convencer que aquilo não podia ser mas era era com coisas destas por exemplo quando o Vasco foi para o esta é uma história podemos contá-la como história de grande amizade pelo Vasco e de quando o Vasco foi para o CCB estávamos em 2012 o Vasco disse no telefone está bem olha eu aceito mas só com uma condição e eu condições não é? a gente está sempre a ouvi-las e eu está bem Vasco vá o que é? eu só aceito se eu não tiver que respeitar o acordo ortográfico isso está bem homem é pá vontade pronto ok isso passou isto foi para ir numa quinta-feira não pensaste que ovasse a sério? não eu pensei que eu levava a sério não é? quer dizer o Vasco é para levar a sério as coisas mais terríveis que o Vasco diz a gente leva-as a sério na terça-feira recebo um telecinema do primeiro-ministro pá que estava em pânico dizia é Paulo Francisco ligam ao Vasco o homem que não se ponha com aquilo ele deu ordens para remover toda a sinalética todos os documentos oficiais do CCB e pôr-los todos com a grafia antiga e eu disse olha mas levou muito a sério para afastar o Vasco tem que me afastar a mim porque foi eu que lhe disse que quer dizer que que obviamente essa condição era e na verdade eu entrei nós entrámos hoje já não é quer dizer ainda há zonas assim no CCB onde se entrava e de facto havia a ortografia tinha mudado tinha mudado porque mudou tudo mudou os programas os cartazes as declarações oficiais e tudo e e a família honra-me seja feita respeitou todos os desejos do Vasco em relação a essa matéria e o contrato que nós temos com a família do Vasco impõe que nada seja com o coro ortográfico aliás nas entrevistas que concedia já depois do acordo entrar em vigor fazer a questão que as declarações dele fosse nessa grafeta mas nós portanto continuamos a publicar toda a obra do Vasco sem a cor ortográfica inclusive as traduções as traduções do Dante do Petrarca do Shakespeare Rilke etc as traduções são quais mas ele era uma pessoa deste género e outra coisa e essa coragem era uma coragem literária já mencionamos o Luís Neves Santos e a Isabel já mencionaram o classicismo é que o classicismo no Vasco não era não era uma uma rede não eram algemas era o gosto pela língua o gosto pela literatura ou seja só pode violar a gramática quem conhece exatamente todas as regras da gramática só se pode fazer a dança contemporânea quando se conhecem as regras da dança clássica não é? quer dizer só se pode gostar de Schoenberg quando se conhece Bach porque bom precisamente porque Schoenberg não limita nem destrói a música clássica expande não é? portanto é preciso ir lá atrás e aquilo que o Vasco fazia era dar largas ao seu prazer do clássico não é? a rima a métrica a tudo a prosódia tudo aquilo era clássico e eu precisamente por isso podia ter outros poemas e tinha há um poema maravilhoso que se chama um senhor de Matosinhos que era sobre Oscar Lopes um poema que lá vamos nós visitar o senhor Matosinhos um senhor que ensinava literatura em Matosinhos e é um poema é dos mais como é que eu ia dizer violadores dessas regras mas o Vasco podia fazer isso porque nós sabíamos que o Vasco sabia quais eram as regras não é? e precisamente por saber quais eram as regras podia desrespeitá-las quando quisesse outra coisa que eu queria dizer é sobre esse conflito que a Isabel já mencionou não é bem um conflito mas que partes da sua obra não é? tradução poesia prosa o romance o ensaio eu acho que o Vasco será no futuro juntamente será visto como um dos grandes poetas do século do século 20 e transição para o século 21 eu acho que há dois grandes poetas clássicos no século 20 em meu entender além do Cesário Verde que é uma tradição que é o inaugurador de tudo que são o Vitorino Més e o Vasco e o Nassamor eu acho que o Vasco é um dos grandes é porque a sua grande mistura a ligação entre a melancolia e a ironia a forma como desde o modo mudando ele foi aperfeiçoando essa regra foi depois nós temos mas manteve sempre essa coerência do primeiro livro até ao último sim eu acho que essa 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 magnífica diversidade também do Vasco que depois nos parece um só poema é possível porque primeiro porque ele é um grande poeta depois porque a constância dos seus temas é atividade é porque o Vasco tinha a consciência e por nada por isso em demonstrar que sem passado não há presente e foi esta a ligação que ele fez a cultura antiga e que agora infelizmente não se está a fazer quer dizer não há elos de ligação e o Vasco teve sempre essa preocupação e tentou impor isso e isso é que é típico do poeta já vamos retomar a conversa mas temos dois ou seja deixa-me só mesmo para há uma história sobre o classicismo e o prazer já é preciso perceber que o Vasco detestava na verdade as artes contemporâneas escreveu um dos meus sonhos é reunir os artigos dele contra a arte contemporânea e contra a contemporaneidade um dia estávamos no carro íamos para perto de casa dele e havia eu tinha deixado o som o som estava havia uma música de fundo e ele o que é isto? isto é é Beatles não conheço esta coisa era magnífica depois só para concluir esta ideia quer dizer Beatles isto é Beatles não conheço a outra coisa era maravilhosa que é o romance dele eu acho que gostava só de salientar há um romance o Naufrágio de Púlva que é o primeiro romance o Enigma de Zulmira que teve o prémio até mas há um romance pelo qual eu me pelo que é um romance de grande que tem alguma natureza autobiográfica e que é de uma finíssima ironia sobre o Porto ao mesmo tempo de uma grande melancolia sobre o Porto a começar pelo título que só as pessoas que vivem perto das devedas sabem que é Partida de Sofonismo às 6 e 12 da manhã é um romance absolutamente genial é um romance autobiográfico quando cruza todos os géneros todas as influências ensaio reflexão autobiográfica romance erótico tudo é maravilhoso eu tinha que dizer isto sobre o Partido da Sofonismo desculpa vamos então propor a Cátia a Cátia vai brindar-nos com dois minutos de leitura poemas selecionados do livro se calhar sugeria que lesse se possível agora hoje e reservava para o final que é daqui a bocadinho encerrávamos da melhor forma com uma nova leitura só 5 como preferir eu vou reverter um bocadinho aqui a vossa organização eu escolhi eu escolhi alguns poemas que eu acho muito de acordo com a minha sensibilidade naturalmente mas porque também tem algumas características aqui muito interessantes há aqui um poemas que se chama Fato Triste que tem eu escolhi porque ao meu apetecia-me usar o mesmo ritmo que usava o Vilaré a dizer o Fato Falado o Vasco usa esse ritmo de palavras neste poemas eu vou expedir porque também um bocadinho é bastante um retrato do que é o Fato e a vida do Fato Fato Triste noite fechada rua deserta horas palidas luz apagada a porta aberta às escondidas sombra que passa lua sem rumo águas do rio vial baça álcool e fumo Fato Vadigo no sobressalto em tempo e certo o coração voou tão alto e andou tão perto e foi em vão e de amarguras do sofrimento do rubro só falsas duras esquecimento precisa-se em mim tudo o que espero e oxalá eu nunca esqueça tudo o que quero embora já não aconteça nunca eu sentisse que para ti era uma afronta tudo o que disse e repeti vezes sem conta mas o que sei desde o meu desfaz-te em pronto porque te amei meita assim e amei de tanto que a dor se ondula e agora existe a vez de nós e me estrangula e faz triste a própria voz muito bem depois de outros dois que são um pouco o reflexo daquilo que o Vasco dominava sobre a forma de composição do Fato exatamente pela pesquisa que fez o interesse nasceu dele sobre o Fato as produções tradicionais do Fato e o Vasco e o Vasco tinha esta capacidade incrível de escrita aliás a história que contou sobre as filhas que incansávelmente foi criando naquela noite o que acontece é que o Vasco tinha ao poder da pena tinha essa facilidade e provavelmente estaria tão melhorado em trabalho que depois acabou de me pedir espécie meia vez ou três porque eu não consigo fazer agora e que não teria tanto a ver com inspiração falta de inspiração mas por falta de tempo para poder escrevê-los e estes dois são a forma como o Vasco tão rapidamente passa transforma um poema sim em quadros simples numa forma que é muito usada no Fato que é um versículo e eu vou dizer para se mostrar a facilidade como o Fato é que o Vasco conseguiu transformar o Fato num outro tipo de fãs e sim se fizeste o que fizeste eu vou ler a versão em primeiro lugar se fizeste o que fizeste o que fizeste não sei e fizeste a tua lei e não me deu nada que preste eu que só me encontrei da tua melancolia achei que não merecia os momentos que passei na solidão desolada vem então o resto do vento o resto levou tudo o que me deste porque não me deste nada mas fizeste o que fizeste e ao dar dessa guinada também ficaste sem nada e esse nada que te preste cada graça é uma graça é uma graça da pura melancolia e esse nada e esse nada que te preste bom perfeito gravá-lo gravá-lo porque será porque será mais minera que eu depois posso claro que sim tenho imensa vontade de continuar a revisitar a poesia do Vasco porque é efetivamente este poesia do Vasco a sua ironia o seu cercano que tem muito a ver isso tem muito a ver com as as conversas que o Vasco e eu tínhamos que não tanto era depois a forma como o Vasco aborda o Lourdes ora de forma tão apaixonada com também muito ironicamente e eu escolhi o que é que é um pouco que eu lembro é que tem essa ironia do Vasco sobre o amor e eu acho que tinha a ver com fases diferentes da vida do Vasco ora estava perdida muito apaixonada eu acho que tinha algumas emoções e eu escrevia a informação dos seus sentimentos imagino eu mas eu acho que cada vez que leio eu acho que vou lembrando cada vez que leio do privilégio que foi na minha vida até privada com ele ter podido beber da sua sabedoria da sua generosidade do seu camanilismo da sua disponibilidade que era efetivamente muita eu ora vi o Vasco lembria díssimo nas suas funções enquanto presidente do senhor no CCD como na Fundação Casa de Mateus como a falar de fases fazendo conferências sobre fases e como eu sabia as fases das conversas que teve com ele o que é que acha que o atraía para arrebatar tanto no género fado eu acho que era a paixão a paixão com que quem interpreta acho que eu disse o Vasco era o homem que apreciava a mulher o Vasco apaixonava-se muito por mulheres intensas apaixonava-se pela forma como saía através da voz a emoção e o amor com a vida e o amor dos outros e as histórias de amor e o Vasco escrevia as histórias de amor como ninguém portanto acho que o Vasco deixou muita coisa é um permanencial de emoções escritas ditas afirmadas e que acho que podem agradar a todos os momentos de vida de qualquer pessoa pelo seu consciencismo pela sua atenção à vida e às questões do cotidiano vou ter muitas saudades sempre de ouvir-se falar daquilo que ele absorve do fato o fato foi para o Vasco uma própria inspiração porque os momentos de fato são momentos que podem fazer mudar a vida das pessoas e o Vasco até o de como era observava as reações também que existiam à sua volta em relação ao fato aliás esse momento é que eu conheci o Vasco e a Itália depois do espetáculo de Vasco aproximou-se e tivemos horas e horas a conversar e ele foi-me relatando tudo aquilo que foi presentindo à sua volta e eu acho que isso sim também era uma fonte de inspiração para a escrita do Vasco no sentido de escrever para a fala há cantoras cantores que conseguem soar de forma sempre convincente mesmo que estejam quase a ler a lista telefónica mas até que ponto é que por exemplo para um para uma intérprete como também é a Cátia faz toda a diferença sentir a letra isso nota-se na forma como canta o facto de o poema tocar no íntimo reverberar eu não serei nunca capaz de cantar coisas com os quais não me identifico eu não sou dessas que me não sei convencer no fato não se aplica muito isso eu acho que no fato sobretudo não se aplica isso eu acho que eu posso até estar a contar uma história que não tenha a ver particularmente com a minha vida mas eu consigo reconhecê-la também em histórias que estejam à minha volta portanto eu posso vivê-las enquanto intérprete porque o fatista também é um ator que personifica histórias e personifica as emoções porque também as vivas e nada mais verdadeiro do que ter uma música tão intensa tão jovem tão interessante emocionalmente como o fat para conseguir fazer referir a verdade dos sentimentos e das emoções portanto quando leio poesia e me identifico com ela e quero poderá dela para ser essas palavras e ser veículo das minhas emoções porque é isso que faz quando se escolhe poemas para se cantar pelo menos eu faço falem falem no mesmo pessoal quando eu escolho poesias porque elas vão ser o veículo daquilo que eu tenho a dar a oferecer aos outros e só posso oferecer o dado no momento em que eu não estiver a oferecer o dado eu retiro e acha que este livro pode ser um contributo mais para o fado alargar ainda mais as suas fronteiras e receber contributos poéticos de qualidade ou seja é preciso que mais poetas de qualidade como foi Vasco e todo de que eu dizia há muita coisa a descobrir há muita coisa para divulgar se nós se eu puder ser o veículo dessas palavras do Vasco irei fazê-lo seguramente e muitos outros fatistas o farão eu há pouco não disse o disco quando eu decidi chamar o disco até ao fim não conhece o Vasco o resto já antes sei que este este tipo até ao fim da próxima o meu título é extremamente marcante e é quase como uma declaração de intenções quando eu decidi fazer isto a determinada altura achei que era assim uma homenagem ao Vasco mas era uma homenagem em vida sabendo o que estava vivendo sabendo que quer dizer não ia deixar tão cedo e então aquela seria uma forma de homenagem ao Vasco em vida e nós falávamos disso eu tenho mais homenagem aqui eu sou o Vasco não vou pedir não vai lá ter mais mas eu quero quero que o Vasco presente faz favor e então eu entro muito cadeado para poder ainda desfrutar mais tempo de vida com ele portanto quanto no que me diz respeito me toca à minha responsabilidade enquanto divulgadora das palavras da polícia do talento do Vasco temos aqui uma pergunta não é bem uma pergunta mas uma observação de um presente que lamento o facto de a Cátia não nos brindar com nenhum tema seria sem dúvida uma mais-valia mas não há acompanhamento musical enquanto penso acho que será uma boa forma de encerrarmos daqui a bocadinho a Cátia vá pensando sim sim mais daqui a bocadinho ainda temos alguns minutos pedia uma vez tenho aqui também uma especialista em literatura e na obra do Vasco Graça Moura que leu o livro a professora Isabel Ponce Leão como é que leu este a puxar ao sentimento acha que não há um como dizia o Francisco não há uma barreira uma ruptura entre a restante obra poética e estas letras de fado deixa-me só esclarecer uma coisa eu não sou especialista na obra do Vasco aliás não gosto muito da palavra eu gosto muito da obra do Vasco leio e estudo mas especialista não é uma palavra muito pesada pois o que me o que me fascinou neste livrinho que se lê muito rapidamente é que naturalmente que a partir de Alain nós começámos a olhar para o fado de outra maneira porque ele soube buscar grandes poetas para fazer letras de fado mas de qualquer maneira quer dizer os poetas mais eruditos não é facilmente que dizem bem eu agora vou aqui escrever uns poemazinhos para fado não deixa que musiquem os seus poemas não é ora o Vasco não faz isso faz rigorosamente ao contrário que é muito interessante porque o pode fazer e eu quando li o apuxar ao sentimento o que é que eu verifiquei uma das linhas sempre presentes na obra do Vasco são as práticas intertextuais a que estão elas já há bocado referi cá mas podia até referir num júdice e mais não sei o quê outra linha que aqui aparece também é tal ironia ou tal sarcasmo e eu delirei como já disse há bocado com a mariquinhas.com não é? achei o máximo e por outro lado também o autobiografismo porque há bocado o Francisco falou naquele romance que é praticamente autobiográfico eu acho que o autobiografismo é uma linha que atravessa toda a obra do Vasco basta por exemplo nós folhearmos aquele caderno da Casa das Nuvens não é? para chegarmos a essa conclusão portanto este livro é de uma coerência profunda e não é por ser premeditadamente letra para fado que ele abandona essa coerência e esse rosto clássico quer dizer os ecos camonianos são aqui imensos e portanto não me desiludiu é um registro diferente naturalmente não me desiludiu e gostei imenso de o receber mas há um respeito pela temática do fado ou seja o amor o ciúme mas sem perder essa vertente autoral está bem mas essa temática do fado é a temática do Vasco também quer dizer é uma constante na obra dele portanto não há aqui nada forçado até há um certo despedor digamos assim mas que ele lhe é consentido até pela manipulação lexical quer dizer há uma elegância na seleção dos morfemas uma coisa fantástica quer dizer vale a pena isso por aqui adiante chamo também a conversa novamente do Dr. Luís Neiva Santos em relação teve exemplos nessa longa amizade que mantiveram durante décadas do gosto do Vasco essa amora pelo fado pela música pela musicalidade isto era uma constante para usar a adjetivação que acabou de usar era uma constante nele claro que o Vasco fica mais na história da cultura portuguesa como escritor e como poeta pelo escritor culto pelo homem das letras pelo príncipe das letras até como às vezes a gente tentava ou lhe chamava e por isso ilumina mas repara numa coisa eu não sei se vou dizer bem mas tenho a tentação de dizer isto que não é disparate acho eu na reta guarda mais funda de um poeta culto está de certeza o lirismo português no seu passado mais recuado o Garrete dizia isso quando quando foi buscar para o cancioneiro todos aqueles poemas antigos que estavam feitos em retalhos e que ele falando com a criada com este e até com aquela doce senhora que eu conheço que vem lá mencionar ele não estava senão a ir buscar aquilo que era o passado mais recuado de uma cultura sobre a qual depois a cultura erudita que era a dele e como era de tantos outros e o Vasco é isso há no Vasco eu conheço mal o Vasco com todas as outras chegar-lhe disse depois o Vasco foi para Lisboa não nos vimos tanto como isso mas conheci e conheço tanto quanto me basta para ter a certeza do que lhe estou a dizer o Vasco não deixou de ser um homem da poluzia popular que se exprime no verso na redondilha maior na redondilha menor na guitarra na viola que se pega e que se dizia na noite de Natal ou na noite de São João e sobre a qual ele depois faz repolvar e faz crescer a grande poluzia dele sobre a qual ou é a qual que realmente domina na arte dele e ainda bem porque sem estar a desmercer uma talvez a outra seja a que verdadeiramente vai aos campeões e às literaturas não é? Obviamente que nesta sessão esteve em foco o autor e também o homem que evocámos mas também há outra faceta e é nessa que pedia uma rápida uma intervenção também do Francisco se possível é do homem da cultura que ele também foi desempenhou uma série de cargos importantes ao longo dos tempos na imprensa nacional da casa da moeda onde teve aquele papel fundamental na edição de grandes autores na RTP comissão dos descobrimentos achas que ele foi um ministro um verdadeiro ministro da cultura sem nunca o ter sido? Não sei como sabem eu desconfio sempre desconfio sempre da função mas acho mas não do órgão eu acho que o Vasco foi como eu disse há pouco era um cavalheiro da cultura na verdade era um homem distinto um homem bem um homem cultíssimo era uma pessoa como já não há eu acho que tinha todos nós os que o conhecemos tínhamos imenso prazer em falar com ele concordando ou não concordando para discordar ou para concordar com ele ou seja para a coisa ficar ainda pior ou para deitar água na fervura isso acontecia com muitos de nós em relação a muitos temas que ele discutia agora há uma coisa que é absolutamente notável no Vasco que foi absolutamente notável no Vasco nesses cargos que desempenhou quer na imprensa nacional na imprensa nacional provavelmente menos porque é o sítio onde se nota o cunho pessoal o gosto quer dizer o Gil Vicente foi publicado lá os grandes clássicos começaram a ser publicados alguns contemporâneos esquecidos também apareceram desde o Cronópolis etc mas houve de facto aí no caso da imprensa nacional e houve uma certa modernização do próprio estilo de fazer livros na imprensa nacional agora quer na Comissão de Descobrimentos quer depois no CCV na fase terminal mas também por e fora ele também esteve nas bibliotecas da Rubenca portanto houve uma série de coisas há uma energia eu trabalhei com ele enfim nessa altura trabalhei com ele na Comissão de Descobrimentos e havia uma energia criativa quer dizer uma coisa fantástica no Vasco é que ele tinha 3, 4, 5, 6 ideias por minuto e nós estávamos à volta e tínhamos que acompanhar escrever e depois voltar lá atrás buscar uma ideia que ele tinha tido e que já se tinha esquecido e isso para nós que trabalhávamos com ele era muito reconfortante saber que tínhamos alguém que não só ia à nossa frente como depois nos ia amparando pelo resto do caminho era uma pessoa aí a sua forma de gerir pessoal era de gerir pessoas que trabalhavam com ele era era absolutamente fantástica e foi uma foi uma lição para todos nós e era uma pessoa que mesmo não concordando por exemplo houve muitas coisas que está na cara que estavam noutro 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 lugar do hemisfério político que não era o dele e ele não tinha qualquer problema em aceitar estes projetos por exemplo na Comissão de Descobrimentos ou no CCB ou na ou na prensa nacional ele era uma pessoa livre era um liberal à moda do Porto um liberal clássico à moda do Porto e isso era uma coisa muito importante porque ele tinha adversários tinha inimigos como é óbvio não é? nós não só fomos podemos ter maus fígados ou melhor podemos ter bons fígados mas maus sentimentos são coisas diferentes e o Vasco tinha naturalmente como todos nós mas da parte dos seus adversários havia um respeito enorme pelas qualidades do Vasco as qualidades humanas que eram naturais e obviamente as qualidades como artista como homem de cultura como tu disseste a ideia que ele tinha de cultura era muito simples era muito quer dizer as instituições do Estado devem trabalhar para preservar aquilo que está feito não lhes cabe desenvolver novidades e ele dizia isto com desassombro que pode escandalizar muita gente mas eu concordo em absoluto com ele e se fosse assim nós teríamos mais monumentos recuperados mais bibliotecas a funcionar etc, etc, etc isso foi aquilo que o Vasco sempre defendeu uma perspectiva em que o Estado tivesse um papel protetor em relação ao património em relação a tudo aquilo que fosse património musical literário etc, etc e depois a esfera criativa era uma esfera de total independência de total liberdade e mais total anarquia como deve ser e aí o Vasco em todos os lugares onde esteve fez isso eu já disse há pouquinho que uma das ideias que nós temos na Quetzal é de republicar todos os ensaios do Vasco sobre cultura e cotidiano que estão esgotados sim são esgotados mas nós queremos fazer uma seleção diferente para que essas crónicas que ele escreveu sobre arte contemporânea sobre costumes sobre fada etc vissem de novo a luz do dia já agora queria anunciar se me permite nós vamos publicar este ano este ano não em 2019 vamos a poesia do Vasco neste momento está disponível apenas em dois livros que são dois livros da Quetzal e a poesia reunida 1 e 2 foi o último trabalho de reunião da poesia feito pelo Vasco no entanto vamos este ano publicar em 2019 vamos publicar alguns dos livros pequenos do Vasco ou seja alguns dos livros independentes além da reedição da poesia reunida e da tradução do Lorca porque nós publicámos o Dante a edição da Divina Comédia as rimas do Petrarca que acabaram de sair o soneto de Shakespeare e a tradução do Hilter e isso acabou tudo de sair e a tradução do Vasco à Samora no próximo ano além desses vamos publicar além da reedição da poesia reunida reeditada vamos publicar o testamento de Vasco à Samora o retrato de Francisco de Matrô com os meninos familiares que vão ser os primeiros três pequenos livros como eles apareceram na Quetzal há muitos anos e acho que vai ser um bom momento para que possamos apreciar os poemas da poesia do Vasco tomo a tomo livro a livro não é? e se me permitem lembrar uma série de sonetos que davam uns fados maravilhosos que são uns sonetos chamados sonetos das Barbies se puderem ir à procura se puderem ler são absolutamente maravilhosos sonetos das Barbies e depois fica aqui a sugestão Francisco não só para isso não só como sugestão não é para azucrinarem a Cátia Guerreiro permanentemente e depois de novo do e-mail azucrinarem cantem os sonetos das Barbies que estão lindos vamos terminar da melhor forma possível ouvindo as palavras do Vasco Graça Moura na voz da Cátia Guerreiro deixem-me só primeiro agradecer a todos quantos tornaram possível esta sessão antes de mais os nossos convidados porque nos ajudaram a compor os diferentes retratos de uma figura tão complexa e rica como a de Vasco Graça Moura muito obrigado a todos obrigado também à vossa presença aos nossos parceiros da primeira hora deixem-me só também anunciar a próxima sessão que terá lugar no dia 26 de janeiro às 17 horas aqui e o convidado será Inês Pedrosa uma romancista consagrada que vai publicar um novo romance nas próximas semanas pela Porto Editora mais uma vez obrigado e despedimos-nos com as palavras e a voz da Cátia Guerreiro então vou ler um poema e cantar a mim vou começar com o poema que tem aquela forma irónica de Vasco mudares assumidos com o Google são publicados chama-se Os Quatro Corações e não vale a pena explicar Fui deitar contra da vida fiz as quatro operações num instante de seguida terei certas confortáveis Começai pela adição do que amei mais de noite se fizesse a mão tão difícil com o que amei a peixe aprendi-te o que amei e vi que o que aplicar era a forma acelerada do meu amor aumentar depois vi que supraia a tua desliga a dar e adotar-se conduzir para Deus não está essa foi a consequência da mentira repetida no fim a minha existência acabava dividida e agora não me comodo dá-me uma prova provada fiz sempre a prova de nove e de nove fora nada enfim não leves a mal que eu te diga em voz serena não tiro a prova real porque já não vale eu costumo dizer isto a cantar que é muito diferente e para terminar então o até ao fim que é a tal declaração da moça maravilhosa que se inspira na mais bela história de amor portuguesa de Pedro e Nesse aliás o Vasco contou-me que se inspirou para escrever este poema na inscrição no túmulo de Dom Pedro chama-se até ao fim intensamente intensamente amor intensamente amor É feita de futuro no presente E na ilusão é feita de verdade Intensamente amor Intensamente Desesperando amor Desesperando Por mesmo assim eu não te dizer tudo Mesmo ao lembrar-me de onde e como e quando Teu coração mudou Mas eu não mudo Desesperando amor Desesperando Até o fim amor Até o fim Do mundo Da igual Pedro e Inês Logo aqui te espero Aqui me tens a mim Neste mísero estado Em que me vês Até o fim amor Até o fim Até o fim Até o fim Aplausos 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 Aplausos